Agora sim, meu amigo, agora sim, minha querida amiga, beneficiários do Auxílio Brasil, foi aprovada com sucesso a PEC da Transição. PEC essa que vai garantir os R$600, que vai garantir um adicional de R$150 para cada filho de 0 a 6 anos. E agora, Jefferson, o que acontece? Foi aprovada no segundo turno lá na Câmara dos Deputados, porém com um ano a menos fora do teto de gastos. Precisa agora o Senado votar para que esses R$600 já comecem a valer? Como vai funcionar? Nos explica aí? Vou explicar para vocês neste vídeo. Agora eu peço, assistam o vídeo até o final e se você é novo ou nova em nosso canal, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira clara, bem segura, bem verdadeira e bem precisa. Entenderam aí? Pois bem, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Essa luta, fico rico, fico pobre, é R$600, é R$400, é R$600, aprova PEC, desaprova PEC. E aí, finalmente essa bagunça chegou ao fim. Pois é, a PEC da transição, a PEC dos R$600, a PEC do fura-teto, a PEC do estouro, como você queira chamar, não estou nem aí para como você chama essa PEC. Ela acabou de ser aprovada lá na Câmara dos Deputados no segundo turno, como vocês estão vendo aí na telinha. E agora, como vai proceder? Porque nós conseguimos aqui verificar que mudou ali o tempo que ela ficará fora do teto de gastos. Era dois anos, agora passou para um. E estão dizendo que vai voltar para o Senado Federal. Como assim? Pessoal, essa PEC da transição, essa PEC dos R$600, ela foi aprovada de forma fatiada. Como assim, Jefferson, de forma fatiada? Vou explicar para vocês. É como se fosse uma pizza, não é? Ela foi ali debatida os pontos que chegaram a princípio lá do Senado Federal. O Senado Federal aprovou no primeiro turno e no segundo turno, dizendo o seguinte, que autoriza os R$145 bilhões para pagar os R$600 do Auxílio Brasil ou do novo Bolsa Família, um acréscimo de R$150 para cada filho de 0 a 6 anos e outros gastos. Destes R$145 bilhões, R$70 ou R$75 bilhões vai ser custeado para ser pago o novo Bolsa Família ou a continuidade do Auxílio Brasil. Não sei nem se vai mudar de nome. O presidente Lula quer mudar de nome, não é? Mas vamos aguardar ali o que se segue. O que nós sabemos? Foi aprovado no Senado Federal isso aí, R$600 mais R$150 e alguns outros gastos. Porém, o Senado queria que essa PEC da transição ficasse fora do teto de gastos por dois anos, certo? Então, lá na Câmara dos Deputados, foi aprovado no primeiro turno o quê? Os R$600, os R$150 para as crianças de 0 a 6 anos e outras coisas. A única coisa que eles não aprovaram foi ali o tempo que esses R$145 bilhões ficaria fora do teto de gastos. Vocês lembram que veio, chegou lá na Câmara dos Deputados, o Senado entregou essa PEC com um período de dois anos. A Câmara dos Deputados mudou para um ano. Então, houve ali a votação lá na Câmara, primeiro e segundo turno, e eles mantiveram esse valor fora do teto de gastos por um ano. Então, como houve essa modificação de dois para um ano, ela tem que voltar de novo para o Senado Federal, para o Senado Federal tratar sobre esse corte de um ano aí. Mas fiquem tranquilos, por quê? Como eu havia dito para vocês, essa PEC foi aprovada de forma fatiada, como se fosse uma pizza. Então, os R$600 e os R$150 para as crianças de 0 a 6 anos já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. E não vai precisar passar por uma votação no Senado Federal. Por quê? Porque o Senado Federal já tinha aprovado esses tópicos. O único tópico que ficou ali meio que indeciso foi esse aí de deixar um ano fora do teto de gastos. Entenderam aí, meu amigo? Entenderam aí, minha querida amiga? E agora? O que acontece? Agora vai ser promulgado, vai começar a valer, E a partir de janeiro de 2023, todos vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, continuam recebendo os R$600. Lembrando, não é de forma permanente. Vocês já me mandaram vários vídeos aqui dizendo, Jefferson, vai ser permanente? Já que aprovou essa PEC da transição? Não, não será de forma permanente, não. Então tomem cuidado naquilo que vocês estão assistindo para não caírem em fake news. Entenderam aí, meu amigo? Entenderam aí, minha querida amiga? Então, R$600 a princípio todo ano de 2023, como também os R$150 para cada filho de 0 a 6 anos. Agora, nós só vamos saber quem, de fato, vai continuar recebendo, se vai ter novas regras, quem são as crianças que vão receber ali esse adicional de R$150 a partir do ano que vem, quando o novo ministro assumir ali o Ministério da Cidadania, ou então não sei se vai mudar de nome. Provavelmente deve mudar de nome também o Ministério da Cidadania. Mas nós só saberemos todos os detalhes quando o novo ministro assumir a partir de janeiro de 2023. Entendido aí? Ficaram mais tranquilos? Ficaram mais relax? Então, meu amigo e minha amiga, eu sempre falo para vocês, quando nós temos aqui informações boas, eu tenho o maior prazer de trazer para vocês. Sim, sim, o maior prazer. Quando a informação é ruim, eu trago mais o oriento como você solucionar o problema. E eu sei que você deve estar se perguntando, Jefferson, por que os deputados do partido do presidente Bolsonaro votaram contra essa PEC da transição? Pessoal, eles votaram contra em relação aos valores. Aos valores. Por quê? Para manter o valor do Auxílio Brasil de R$600 e um adicional de R$150, não precisaria de R$145 bilhões, só precisaria de R$70 bilhões. Entenderam? Então, eles disseram o seguinte, olha, nós concordamos que todos os beneficiários recebam os R$600 mais os R$150. Porém, nós não concordamos com essa PEC no valor de R$145 bilhões. Nós queremos que seja aprovado apenas o valor do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil aí, para que todos continuem ganhando os R$600. Eu assisti toda a transmissão, pessoal. A maioria dos parlamentares, dos deputados, que fazem parte ali do partido do presidente Bolsonaro, alegaram essas informações aí. Entendido? Mas fiquem tranquilos. Independentemente de terem ali o voto não favorável, essa PEC foi sim aprovada com sucesso. Entenderam? Gostaram? Aí eu já peço a vocês, não é? Deixa o teu like, que ajuda demais, você não paga nada. E se você não é inscrito, nem inscrita, já se inscreve em nosso canal. Beijo para todos vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.